Em um dos vídeos ontem aqui no canal, eu bati um papo contigo, torcedor colorado, em relação ao volante Gabriel. Um dos jogadores mais firmados do Internacional, com o Mano Menezes, no ano de 2022, mas que infelizmente teve aquela grave lesão e não voltou sendo o mesmo, o que já era até de se esperar. E nesse papo eu te disse que eu estava achando estranha esta movimentação do Internacional no mercado buscando volantes. Fernando e Thiago Maia. Tudo bem, um joga de cinco, outro joga de oito, não são necessariamente da mesma posição. Mas sim, são dois volantes, que chegariam no elenco que já está rechado de jogadores para esta posição. Hoje nós temos de volantes, contando primeiro e segundo, Arangues, Bruno Henrique, Matheus Dias, Rômulo, Campanharo e Gabriel. Já são seis. Vindo o Fernando e Thiago Maia, serão oito. E embora o Gabriel seja um bom jogador, experiente, uma liderança no vestiário do Internacional, é inegável que de todos estes nomes ele é o que menos se encaixa no estilo de jogo do técnico Eduardo Cudê. Afinal, ele é aquele volante mordedor, matador de jogada, o cara que chega junto no adversário. Não é aquele volante que o Cudê gosta, que sai jogando com qualidade, que aparece mais lá na frente, que aparece dentro da área do adversário. E diante disso, somada à procura do Internacional por outros jogadores para a posição, eu acredito que Gabriel possa acabar sobrando e possa acabar deixando o Internacional. Mas por que eu estou recapitulando contigo esse bate-papo que a gente teve ontem por aqui? Porque GZH informou hoje que Gabriel já recebeu três sondagens para deixar o Internacional. Vasco, Cruzeiro e Bahia já procuraram o jogador para saber do interesse do atleta, o que ele pensa para este ano e também salário. Ou seja, o jogador está valorizado no mercado, recebeu estas três sondagens. Cabe ressaltar que são sondagens, não viraram propostas oficiais. O Inter está ciente, então, destas procuras, mas não recebeu nada oficialmente. Não recebeu nenhuma proposta pelo jogador. Cabe ressaltar também que o Gabriel tem contrato com o Inter até dezembro do ano que vem. Até dezembro de 2025. Então só sai do Inter hoje mediante multa. Então sim, juntando todo este contexto que a gente conversou, nós podemos dizer que sim, Gabriel pode deixar o Internacional. É um jogador que não se encaixa bem nas características exigidas pelo treinador. Hoje não é titular e já tem sondagem de outros três clubes. Um deles, o Bahia, que tem por trás o Grupo City. O Bahia que está investindo pesado nesta janela de transferências. Como eu também já conversei contigo por aqui, o Grupo City deve investir somente neste ano no Bahia 300 milhões de reais. Então não, não é loucura pensar que Gabriel pode deixar o Internacional. Ainda mais neste contexto em que o Inter está buscando trazer outros dois volantes. Que, repito, sim, são de características diferentes. Mas agregariam em um elenco que já tem muitos jogadores. Tanto para primeiro volante, quanto para segundo volante. Gabriel, que não conta mais com aquele prestígio no Internacional, está valorizado no mercado. E já está despertando os olhares de outros times da Série A. E quem também deve deixar o Internacional é o zagueiro Nico Hernandes. Isso também já te contei por aqui. Que o staff do jogador, inclusive, já foi informado que ele está fora dos planos. Que pode procurar um novo clube para o jogador. Por que eu estou falando dele? Porque hoje ele não treinou com o restante do elenco. A justificativa oficial do Inter é que ele foi liberado para resolver alguns problemas particulares. Esse filme a gente já viu em outros casos. Embora o Inter alegue que ele foi liberado para resolver problemas particulares, pode ser que Nico Hernandes esteja se despedindo do clube. Até porque o Inter corre contra o tempo para liberar vagas de estrangeiros. Com a chegada do Alário, recentemente, o Inter chegou a nove estrangeiros no elenco. Sendo que só pode relacionar sete por partida. Junto a isto, a negociação de Borré, que deve fechar com o Internacional, chega a dez. Serão muitos estrangeiros para poucas vagas por jogo. Então sim, Nico Hernandes já foi avisado que está fora dos planos do Internacional. E agora, com esta liberação do segundo dia de trabalho em 2024, embora o Inter não confirme, me parece que realmente Nico Hernandes está encerrando o seu ciclo com o Internacional. E cabe ressaltar de novo que outro jogador que pode estar deixando o Inter é de pena. Justamente para liberar vagas de estrangeiros. E como eu citei agora o Borré, obviamente eu não posso fechar esse vídeo sem falar contigo em relação à proposta do River Plate pelo atacante colombiano. Sim, o River decidiu entrar na parada, atravessar a negociação do Internacional e tentar repatriar Borré. Hoje, o diretor esportivo do River Plate revelou para a imprensa que sim, buscou o jogador e conversou com o atleta. Diante disso, hoje à tarde, eu apurei algumas informações com alguns colegas argentinos, colegas de imprensa argentinos. E eu tenho alguns detalhes importantes, então, referentes a esta proposta do River Plate por Rafael Borré. Primeiro ponto, o River ainda não enviou uma proposta oficial para o Frankfurt. Esta proposta ainda será enviada. Mas eu consegui alguns detalhes em relação a ela. Primeiro deles, o River pretende oferecer ao Frankfurt 8 milhões de dólares. É uma proposta maior do que a do Internacional, que gira na casa dos 5 milhões e meio de euros. Mas aí entra um outro ponto importante, a questão salarial. Conforme apurei com colegas lá da imprensa argentina, embora a proposta do River seja mais alta do que a do Internacional para o Frankfurt, o River não pode pagar o mesmo salário que o Inter está oferecendo para Borré. Isso porque o Inter está oferecendo para o jogador um salário na casa de um milhão e meio de reais. Ele deve ter o maior salário do Internacional, caso realmente feche com o Inter. Então a situação é essa. A proposta ainda não foi enviada, mas será uma proposta maior do que a do Internacional. Pelo menos é o que me dizem os colegas argentinos. Mas o fator salarial pesa a favor do Inter. E também o que me foi informado de lá é que, embora o River faça essa tentativa, sabe que é muito difícil a negociação. Porque eles já têm ciência de que o jogador tem uma negociação muito avançada com o Internacional. Então esta é a situação atual. Após eu apurar essas informações, conversei com algumas pessoas em off lá do Internacional, e o clima segue o mesmo. É um clima de cautela, mas de muita confiança. Há uma confiança enorme de que sim, Borré será jogador do Internacional. E agora, diante disso, não é informação, é opinião. Se mesmo diante dessa proposta do River Plate segue este clima de tanta confiança nos bastidores do Internacional, acredito que é porque já tem algo muito bem amarrado. Como já falei por aqui, o jogador já aceitou a proposta do Inter, o Frankfurt também já aceitou a proposta do Internacional, mas falta o lado do Werder Bremen, o time para o qual ele está emprestado. Mas é aquele negócio, enquanto não tem contrato assinado, embora possa ter apalavrado, não tem negócio fechado. E o River Plate, então, tenta atravessar a negociação do Internacional. Mas vou repetir novamente, o clima nos bastidores do Internacional é de que Borré será jogador do clube. Clima de total confiança e até de muita tranquilidade, embora com cautela. Ah, e só para a gente encerrar esse bate-papo, a imprensa também havia divulgado que o Corinthians tentaria atravessar a negociação do Inter por Borré. Pois bem, o presidente do Corinthians hoje concedeu uma entrevista coletiva e disse o seguinte, que em nenhum momento o Corinthians tentou o Rafael Borré. Que o Corinthians em nenhum momento fez proposta pelo jogador e nem tem interesse no jogador neste momento. Segundo ele, algumas informações estão sendo plantadas na imprensa usando o nome do Corinthians. E antes de encerrar o vídeo, já comenta por aqui, o Inter deve negociar Gabriel? E mais, o clube acerta em liberar Nico Hernandes? Lembrando, o Inter não renovou o contrato de Rodrigo Moledo. É um zagueiro a menos no elenco. Nico Hernandes poderia ser uma boa peça, já que já está por aqui. Ou o Inter acerta em liberar o jogador para procurar outro clube? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, o coloradaço está chegando por aqui agora, gostou? Me dá a honra de ser inscrito por aqui. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!